Com o posto 11, quem passou por lá hoje de manhã virou o pescoço. Era novidade da praia. A anunciada parceria, treinando juntas pela primeira vez. Sandra e Leila. Depois que largou as quadras, ela vem treinando sozinha há mais de três meses. Teve que passar por uma artroscopia no joelho, mas já está em casa na praia. Adaptada já, já consigo deslocar, consigo saltar. Quer dizer, claro, jogadora ainda totalmente do so, porque eu acho que a experiência eu só vou adquirir jogando. Os bronzes olímpicos que Leila ganhou na quadra se juntam ao ouro e o bronze que Sandra ganhou na praia para mais um objetivo olímpico. Eu ficaria assim muito feliz em poder jogar a minha terceira olimpíada, muito mesmo. Para isso, um mega esquema. Oito profissionais comandados por alemão, ex-auxiliar de Radanés na seleção de vozes. Eu acho que é uma dupla de força e principalmente de velocidade. E a gente tem que encontrar o que é mais importante no voo de praia, o volume de jogo. Os fãs vão ter que esperar um pouquinho até ver a parceria em ação em jogos oficiais. Sandra vai continuar jogando com Tatiana, com quem fez boa temporada, venceu os jogos da amizade, até que a nova dupla esteja no ponto. Se dependesse de mim, eu já estaria jogando, porque eu já não aguento mais ficar só treinando. Adoro competir, adoro jogar, mas eu acho que tudo tem que ter paciência. Cheguei num ponto em que eu sei que a paciência é a palavra-chave agora. Leva um tempo para começar a vencer, mesmo quando ela é boa. Você leva um tempo para, assim, do time conseguir, né? Uma já está pensando, outra já está fazendo. Isso leva um tempo. No quesito vôlei, tem tudo para ser uma das melhores duplas do mundo. No quesito beleza, já é. Afinal, Sandra joga ao lado da ex-musa das quadras. E as duas estão, como se diz na gíria da praia, saradas. Saradíssimas. Mulheres em ótima forma. O esporte em altíssimo nível. Que beleza de vôlei de praia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma